Olá, família! Eu sou o Homem Nas Play e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera! Família, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aí qual foi a atualização que tivemos aí no nosso FC Mobile. Também vamos estar contratando aí um novo jogador bugado. E aí, hoje, rapaziada, vamos fazer a partida que podemos estar pegando o FC Champions 3 ou não nessa conta barata e bugada. Então, família, já vai deixando aquele likezão aí, se inscreve no canal caso você não for inscrito. Lembrando sempre, deixe nos comentários aí, qualquer comentário pra fortalecer, beleza? Então, família, sem mais delongas, bora pro vídeo! E aí, rapaziada, depois de ficarmos aí quase 40 minutos aí sem o Divisões Rivais, porque estava bloqueado pra ter uma atualização, e nós aqui esperando uma atualização na gameplay, alguma melhora de passe, alguma melhora aí tirando os hackers ou qualquer coisa parecida aí. Ah, mas não, rapaziada. O que que tivemos? Tivemos aqui as novas recompensas de login diário. Bonitinho, design legalzinho aqui, rapaziada. E também tivemos aí uma nova aba na loja, rapaziada. Então, é isso. Ficar 40 minutos com o Divisões Rivais pra ter essas atualizações. E é esporte, esse é game, molecote. Então, bora que te bora aí, vamos resgatar aqui os nossos itens do novo login diário, molecote. Agora o jogo tá bom, hein? Agora o jogo tá bom, hein? Vixe! Vambora, molecote. Ó, login diário aqui insano. Novo design. Bora, bora fechar aqui o login diário. E aqui, rapaziada, você vem aqui na loja. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Loja de token universais, molecote. Essa daqui é a nova loja que apareceu depois da atualização de mais de 40 minutos com o Rivais fechado. Não entendi o porquê. Fecharam no Rivais aí, tá, rapaziada? A Divisão Rivais lá fecharam, não sei porquê. Se for pra ter esse tipo de atualização, acho que não precisaria fechar, né? Mas tá tudo bem, rapaziada. Vamos que bora. Esperávamos aí uma atualização, alguma coisa melhor na gameplay. Mas, infelizmente, não veio, tá? Então, vamos que bora. O nosso time tá aqui, né, galera? Desse jeito aqui. Não conseguimos aqui tá upando aqui. Mas não conseguimos tá treinando mais os jogadores aqui. Então, vamos continuar desse jeito. Eu tenho algumas cartas pra treinar aqui, mas ainda não upei elas, tá? Não fiz o bug do XP ainda. Então, eu vou tá deixando aqui pra tá fazendo o bug do XP. E vou tá deixando essas cartas aqui. Então, nesse vídeo aqui, galera. Eu vou tá vendendo o Dias, certo? Vou tá vendendo o Dias aqui. Deixa eu ver quanto tá custando o Dias aqui. E vou tá trazendo um outro jogador aqui pro time. Então, já vou tá tirando aqui o Dias do nosso time. Certo? Vou colocar qualquer um aqui, que eu também vou vender o Cantona. Não vamos tá utilizando o Cantona e nem o Dias. Vamos tá vendendo esses dois jogadores. Então, já vamos aqui no mercado. Cadê aqui, ó? Vamos tá vendendo aqui o Dias. Cadê aqui, ó? O Dias. Ah, eu esqueci dos treinos. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Esqueci de transferir os treinos. Calma aí, calma aí. Deixa eu colocar aqui o Dias aqui logo. Vamos transferir os treinos. Vou transferir os treinos aqui. Vou tá deixando aqui pro... Cadê, cadê? Pro Isaac, tá? Deixando o Isaac aqui. Nossa, todos os treinos vão só pro 26, mano. Se for aqui pro Okafor, vai pro 21. Rapaz, eu treino demais. Uma das Chivira só vai pro 25. Viva Pesca vai pro 23. Dembélé vai pro 17. Vamos colocar no Dembélé, então, rapaziada. Vamos transferir pro Dembélé. Certo? Transferir aqui pro Dembélé. E vamos tá transferindo aqui um pouquinho do Cantona também. Vamos tá transferindo aqui do Cantona. Vamos tá colocando... Colocar no Dembélé também, rapaziada. Se for no Dembélé também. Vambora. Deixa aqui pro Dembélé. E bora tá vendendo essas duas cartas aqui. E vamos tá trazendo um novo jogador, tá, mano? Tá trazendo aqui um novo jogador. Opa. Vamos embora aqui. Cadê o Dias? Vamos ver se a gente consegue vender o Dias. Por 14 milhões. E vamos tá vendendo aqui também o Cantona. Com mais 14 milhões. Certo. Tá deixando... Aixe, não dá pra vender. Deixa eu... Peraí, peraí. Deixa eu só resgatar as cartas aqui. E vamos tá colocando aqui agora o Cantona. Peraí, peraí. Então, duas cartas aí que a gente conseguiu vender. Então, vamos tá aqui. Deixa eu ver aqui como é que ficou o time aqui, ó. Certo. Como eu falei, rapaziada. Eu quero chegar aqui no máximo a 300 milhões. Tamo aqui com o time de 250 milhões. Então, temos 50 milhões aí pra tá gastando aqui no mercado, tá? Com 50 milhões aqui no mercado. Já coloquei aqui na minha... Cadê aqui? Na minha lista de observação. Já coloquei ele aqui, ó. E é essa carta que a gente vai tá trazendo aqui pro time. Custando aí 25 milhões e 300. Já vamos tá trazendo aí o Rafael Leão aqui. E vamos tá mantendo ali a base ali do nosso time ali. Sem passar do 300 milhões, tá, rapaziada? Bora que esperar a chegada aqui. Já chegou. O homem já chegou. Foi coisa rápida. Vamos te bora. Já vamos tá colocando ele aqui no time. Já vamos tá colocando aqui o Rafaelzinho Leão aqui no nosso time. E eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou tá usando essas cartas aqui todas. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não vou fazer o bug não, tá? Não vou fazer o bug da joia não. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem um masquerano ali. Sabe de uma coisa, rapaziada? Vai, é tudo, tio. Vamos colocar tudo. Tirar só o masquerano. É, vamos tirar só o masquerano. E deixar aqui o nosso Rafael Leão aqui com 17 de treino. Certo? Então, beleza. Então, assim, ficou o nosso time, rapaziada. É, Moadash Vila, Lacroix, Lacroix, né? Que fala Lacroix. É, Colestemann, Mukiele, Mendy, Duncan, Rafael Leão, Dembélé, Okafor, Mbappé e Isaac. Tá um pouco difícil aqui, rapaziada. A gente tá treinando os caras tudo no 30. Mas vamos tá tentando fazer aos poucos aqui, ó. E vamos fazer aquela partida da rataria total. Rataria máxima. Como eu falei pra vocês, a série é barato e bugado até o UFC Champions 3. E como é um time barato e bugado, vamos jogar na bulgaria mesmo, rapaziada. E eu já tava mostrando pra vocês aqui, ó. Divisões rivais. O contra um. E é isso mesmo. Uma vitória. Nós conseguiremos tá pegando o UFC Champions 3. E vamos tá tentando aqui nesse vídeo, rapaziada. Bora procurar aqui o nosso adversário, molecote. E já encontrou aqui o nosso adversário, rapaziada. É o Dan. UFC Champions 3. Tá com 1 milhão e 38 taça. Vai ser um jogo difícil. Mas bora que te embora tentar fazer essa vitória. É fazer um golzinho e segurar a partida, galera. Bora que te embora. Concentração total. A partida vai pro ar, tá, rapaziada. Independente do resultado aí. Vambora. Vou colocar aqui na defensiva aqui, né. Já a estreia do Rafael Leão. Será que o Rafael Leão já vai meter o dele aqui? Boa, Rafael Leão. Boa. Boa. Tá jogando na moral, hein. Cheia, Dunca. Hum, calmou, 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 calmou. Calma, Amada Chibila. Calmaria, meu brother. Isso. Tocou pro Mokiel aqui. Deixa eu colar esse aqui já. Boa. Dembélé. Tabelando ali. Okafor. Dunca. Hum, toquei errado. Rafael Leão. Boa, Rafael Leão já tocou ali no meio pra Okafor. Okafor. Pra Dembélé. Dembélé já tocou pro Mokiel. Nossa, mano. Faltou força, hein. Faltou força, hein. Então, mandar um emoji aqui pro cara aqui, já pra ele ficar destabilizado. Não sei se é bom tá mandando emoji assim não, rapaziada. Porque às vezes, se você mandar emoji, o cara fica mais motivado, ó. Mandar mais emoji aqui. É rataria, moleque. Ó, ele já respondeu, ele não... Parece que ele vai mexer com o psicológico dele. Só mexe com o psicológico no cara e manda responde da mesma moeda, sabe? Assim tá mostrando que o cara tá calmo. Vamos dar uma risadinha aqui porque... Vamos ver se a gente consegue destabilizar o jogador. Boa, Mokiel. Ixi, eu tô com errado. Ixi. Acalmou, acalmou, acalmou. Dá uma risadinha. Dá uma risadinha pra ele aqui. Manda um emoji. Boa. A bola tá sobrando, mano. Boa. Isso, Rafael Leão. Isso, Rafael Leão. Corre. Corre, meu filho. Corre, Rafael Leão. Isso, isso. Isso, Rafael Leão. Corre, meu filho. Corre. Cruzou. Cruzou. Hum, já posso fazer gol de cruzamento, mano. Mandei um emoji pra baixo. Como se o cara estivesse fazendo coisa errada. Acalmou, acabou o time. Acabou, Juiz. Acabou o tempo já, hein, Juiz. Acabou o tempo já, Juiz. Acabou o tempo já, Juiz. Sem roubo, Juiz. Sem roubo, Juiz. Dois minutos de acréscimo. Já acabou, Juiz. Já acabou. Já acabou. Acabou, Juiz. Eu vou tomar um gol. Vou tomar um gol. Boa, boa. Mandei um emoji pra baixo. Já vamos trocar aqui o Ocafona aqui. Colocar o nosso Eusébio pra poder fazer ali a distribuição da jogada. Eu tenho que fazer um golzinho, rapaziada. Fazer um golzinho já era. Mandou um... Oxe, caramba. Mandei um emoji pra baixo. Ah, mano. Isso. Corre lá, meu filho. Agora. Isso. Na rataria pura. Já mandou um emoji. Já mandou um emoji. Manda um cartãozinho. Deixa ver o replay, hein. Deixa ver o replay. Que é rataria, moleque. Que é rataria. Que que é isso, mano? Gente, mano. Rapaziada, lembrando, galera. É só um personagem, tá, mano? É só um personagem. Já mandou um emoji pra baixo. Mostra o cartãozinho vermelho. Bola na rede. Mas aqui está. Calmou. Calmou isso. Tem que pegar essa bola aqui agora. Isso. Pera. Não tem que ter jogo mais, não, rapaziada. Tem que ter jogo, mano. Pra que ter jogo? Pra que ter jogo? Manda um emoji pra baixo. Vambora, rapaziada. Já mandou um emoji pra baixo. Isso. Volta pra lá. Volta pra lá. E volta lá pra baixo, moleque. Manda um cartãozinho. Bola na rede. Dá uma risadinha. Isso. Faz a jogadinha. Acho que o time já está batendo cabeça ali já. Boa. Isso. O Isaac. Volta pra lá. Volta pra cá. Segura a bola aqui, molecote. Tocou aqui pra baixo. Volta pra cá. Boa, Dembélé. Boa, Dembélé. Boa, Dembélé. Um emoji pra baixo. Guardãozinho vermelho. Uma risadinha. Já toca pra lá. Joga pra cá. Rafael Leão. Boa. 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 Boa na rede. Vem aqui pra baixo aqui. Boa. Tocou pra cá. Tocou pra cá. Ih, deu ruim. Tocou pra cá. Tocou pra cá. E é isso, rapaziada. E é isso. Manda emoji. Deixa o cara brabo. Deixa o cara puto. Deixa o cara brabo. Deixa o cara puto. E é isso aí, rapaziada. Coutinha barata. Bugada. Na rataria. Você chega onde você quiser, moleque. Seu cara tá com um hack. Ele vai até no placar. 12 mil taça. Gol do Mbappé. O cara chutou 3 e 1 pro gol. Nós chutamos um e fizemos um único gol. O dono da nossa conta. Bugadores. Já vem por aí. O dono da nossa liga. Bugadores. Olha lá, molecote. Vai lá, família. Mais 50 pontos de jogo universal. Na rataria. Conseguimos atingir aí o objetivo do UFC Champions 3. E vamos tentar estar buscando dois. Mas pra isso eu tenho que treinar mais os jogadores, moleque. Falei pra vocês, rapaziada. Que nós ia conseguir. E conseguimos, moleque. Então é isso aí, família. Esse foi o vídeo de hoje. Na conta aí. Barato, bugado. Até o UFC Champions. Conseguimos aí o objetivo. Então, merece muito o seu like. Lembrando, rapaziada. É só um personagem, tá, mano? Aqui é só um personagem. Pra mim mostrar pra vocês aqui com uma continha barata. Bugada. Jogando na rataria. Não tem o que fazer, rapaziada. Ficar tocando a bola desse jeito. O jogo não permite que o adversário tome a bola. É só você não deixar o adversário chegar perto. Que ele não chuta de qualquer jeito. Entendeu? Você vê? Quando o cara tá chegando um pouquinho mais perto. Já toca a bola ali. É isso, rapaziada. Infelizmente, esse é o nosso joguinho. E jogando dessa forma aqui. Dá muito bom, rapaziada. Então, deixa o likezão aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Lembrando sempre. Deixe nos comentários aí. Qualquer comentário. Pra tá dando uma fortalecida, beleza? Família, tamo junto. Fique com Deus. Até a próxima. E fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.